A Embraer pode anunciar nos próximos meses a sua entrada definitiva no mercado de drones militares. A afirmação foi feita pelo presidente da Embraer Defesa e Segurança, Jackson Schneider. O executivo acrescentou em entrevista que talvez possamos anunciar algo em dez meses. Segundo o Major Brigadeiro Walter Borges Malta, presidente da comissão coordenadora do programa Aeronave de Combate, informou nesta quarta-feira no programa Correio Brasiliense na TV Brasília que a aquisição dos 36 caças Saab Gripen-NG pode gerar cerca de 21 mil empregos no Brasil. A DGS Defensa realizará a entrega oficial da embarcação de busca e salvamento Stark 330 SAR ao Corpo de Bombeiro da Polícia Militar do Paraná. A empresa brasileira foi a vencedora de uma licitação promovida pela Secretaria de Segurança Pública. O Exército Brasileiro inaugura sistema de energia renovável em Pelotão de Selva. No dia 2 de fevereiro foi realizada a solenidade de inauguração da planta fotovoltaica do 5º Pelotão Especial de Fronteira, localizado em Auares, no estado de Roraima. A Marinha do Brasil apoia a Armada da Colômbia em ações de desminagem humanitária. No mês de janeiro ocorreu a cooperação entre a Armada da Colômbia e a Marinha do Brasil em ações de desminagem. Ao todo, 167 desminadores participaram deste treinamento. Estamos nas redes sociais como Defesa News Oficial. Tudo junto. Não esqueça de participar da nossa rede, onde a informação está disponível de uma forma objetiva e acessível. Divulgue, compartilhe. Vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Lembrando que este programa estará disponível em podcast nas melhores plataformas. Te espero no próximo programa e até lá. Tchau. 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 Tchau.